Aê, esse é pra acabar com os piques de Goiás, tá ligado? Esse é meu município aqui, filho da puta Aê, tô te zerar Bota essa porra pra morrer no doze, caralho Se você não tá sabendo, você não tá vivendo, porra Eu tô vivendo a putaria, putaria, putaria Putaria, 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 putaria Tô vivendo a putaria, 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 putaria Se é foda putaria, tu vai ter que respeitar Hoje tá só molha bandida e o whisky pra nós degustar Em Goiânia o bicho pega, em Goiânia o couro come Aquela maceta forte ainda, esquece teu Não vai de vaga, vem de vaga, vai de vaga, vem de vaga Vai de vaga, vem de vaga, vou penetrar pra machucar Vai de vaga, vem de vaga, vai de vaga, vem de vaga Devaga, vem de vaga, vou penetrar pra machucar Vai de vaga, vem de vaga, vai de vaga, vem de vaga Você é foda putaria, tu vai ter que respeitar Ostentação mulher bandida e whisky pra nós degustar Em Goiânia o bicho pega, em Goiânia o coro conta Aqui nós mais cê tá forte ainda, esquece teu Vai divaga, vem divaga, vai divaga, vai divaga Vou penetra pra machucar Vai divaga, vem divaga, vem divaga Vai divaga, vem divaga, vou penetra pra machucar Vai divaga, vem divaga, vai divaga, vem divaga Goi Monteiro, tudo que cê deve cê destrói caralho Vai te faggar, vai te faggar, vai te faggar, vai te faggar